Bom dia, gente! A gente vai iniciar agora, certo? Eu encaminhei o material da aula para que fique mais fácil de vocês visualizarem para a Tainara e aí vocês podem ver melhor os slides da aula, certo? Hoje a aula vai ser bem simples, o tecido adiposo não é muito denso, ele não tem muitas informações complicadas, certo? Então vai ser uma aula mais curta, mais rápida, certo? Novamente eu tô aqui, né? Consigo ver as dúvidas que vocês digitarem e também daqui mesmo eu consigo já permitir os alunos que irão entrar. Então como já tem 27 e a gente ficou em torno de 30 e poucos na aula passada, então a gente vai poder começar, certo? É só um segundo. É só um segundo, vocês não querem levar ela lá para trás não, porque assim é complicado. Então só um segundo e a gente inicia, certo? Deixa eu me aproximar um pouquinho, né? Porque eu não tô aparecendo. Pronto, já tô aparecendo mais ou menos um pouquinho, né? Então vamos começar. Então hoje a gente vai ver o tecido adiposo, certo? Esse tecido adiposo, as características dele, nós vamos detalhar, como também suas funções e a sua subdivisão. Então, é que o tecido adiposo é um tecido que serve para armazenamento de energia, como a gente já deve saber, né? Por quê? Por que que ocorre esse armazenamento de energia? Quando há um consumo em excesso de calorias, as calorias que não serão utilizadas nos processos metabólicos de obtenção de energia, elas vão ser armazenadas na forma de gordura, né? Que é a forma que a gente obtém energia. Então, além de tudo isso, esse tecido ele foi herdado através do processo evolutivo. Por quê? Porque antigamente havia-se a necessidade de quando a gente tinha contato com o alimento, era necessário consumir todo aquele alimento, porque não se sabia quando novamente nós iríamos ter alimento disponível. Então, nossos ancestrais, há milhares de anos atrás, sempre que encontravam o alimento, eles consumiam tudo para permitir a criação, já que havia um excesso de calorias, havia a criação do tecido adiposo e assim havia o armazenamento de energia. À medida em que a gente foi passando pelo processo evolutivo, o que foi que foi mudando? A disponibilidade de alimentos ficou constante e nós continuamos nos alimentando como se houvesse restrição dessas calorias. Então, o que é que isso causou hoje em dia? Obesidade, né? Porque a gente continua se alimentando de forma ilimitada, de calorias a mais, que nós não temos necessidade para desempenhar os nossos processos metabólicos, ok? Então, ele é também da mesma forma que o tecido sanguíneo, um tecido conjuntivo, que aí é na próxima aula que a gente vai ver o tecido conjuntivo e vai ficar mais simples de visualizar o tecido conjuntivo, já que a gente já viu essas subpartes dele, certo? Então, a gente vai ver aqui o tecido conjuntivo. Lá no caso do tecido sanguíneo, a gente tinha uma matriz celular muito extensa, né? Que era justamente o líquido. Já no caso do tecido adiposo, não tem muita matriz extracelular entre essas células adipócitas, mas tem o quê? Um preenchimento por fibras. E quais são as células, como eu acabei de falar, que compõem esse tecido adiposo, né? Esse tecido, um tipo de tecido conjuntivo? São as células dos adipócitos. E esses adipócitos são provenientes de células mesenquimáticas, ou seja, que são provenientes da origem embrionária do mesenquima. É claro que o mesenquima dá origem a outras células de outros tecidos do corpo, mas no caso dos adipócitos, eles são provenientes de células do mesenquima e são os adipócitos que vão compor o tecido adiposo, que é um tipo de tecido conjuntivo. Os adipócitos, quando já estão maduros, ou seja, quando já cresceram, desenvolveram e atingiram a maturidade, eles não podem mais sofrer o quê? Mitose, ou seja, divisão. Uma vez que eles já amadureceram, eles permanecem daquela forma o resto da vida do indivíduo. A única coisa que eles podem fazer é aumentar de tamanho. Então, esse aumento de tamanho é dado devido a quê? Ao acúmulo de gordura, né? De gotículas de gordura no citoplasma desse adipócito, que faz com que ele inche e assim ele aumente de tamanho. Mas ele não se multiplica, a gordura não se multiplica. Ela apenas vai aumentando de tamanho, certo? Ela também pode reduzir, mas não há o desaparecimento desses adipócitos, certo? Porque como são células únicas, que não se replicam, eles não desaparecem. Eles apenas o quê? Murcham com o processo de emagrecimento, por exemplo. Então, essas células que, quando tem bastante gordura disponível, inflam e ficam cheias de gotículas de gordura. No caso de um processo de emagrecimento, elas perdem essas gotículas de gordura e apenas ficam murchas ali, esperando o momento em que aquele organismo vai ser exposto novamente a um excesso de calorias e aí vai poder absorver novamente aquela gordura e armazenar na forma de energia, certo? Então, como eu já havia falado pra vocês, o espaço entre os adipócitos, né? Que é a matriz extracelular. Existe em pouca quantidade, no caso do tecido adiposo, certo? Esses espaços, eles são principalmente preenchidos, em vez de matriz extracelular líquida, são principalmente preenchidos por fibras reticulares de colágeno tipo 3. Por que que isso acontece? Porque são essas fibras reticulares que dão a característica de resistência, né? Desse tecido adiposo. O tecido adiposo é um tecido resistente. É um tecido que tem a função de conferir proteção, que a gente vai ver. Então, essa matriz extracelular acaba sendo substituída por essas fibras reticulares, certo? O tecido adiposo é o que forma a hipoderme, né? O panículo adiposo. Vocês devem lembrar da aula de sistema tegumentar, que lá a pele, ela tem duas camadas principais e uma camada logo abaixo, que é a chamada hipoderme, que nada mais é que o tecido adiposo. Então, é o tecido adiposo que vai compor aqui essa hipoderme. E da mesma forma que a derme, que a gente viu, o tecido adiposo, ele é altamente vascularizado e enervado. Ele recebe inúmeros sinais. É por isso que as células adipostas conseguem receber sinais para absorver e armazenar energia, certo? Então, essas são as principais características. Agora, nós vamos partir para as funções desse tecido adiposo. Então, a principal função, que é uma das características que a gente já colocou também, é armazenar energia e essa energia é armazenada em que forma? Na forma dos triglicerídeos, né? Toda aquela gordura, aquele alimento em excesso que vai ser convertido em moléculas... Que vai ser convertido em moléculas de carbono complexas, podem ser sintetizadas, passar pelo processo de biosíntese de lipídios. No momento em que há a biosíntese desses lipídios, desses ácidos graxos, eles podem formar essas moléculas chamadas de triglicerídeos, que são compostos por três moléculas de ácidos graxos, né? Que são as moléculas ricas em átomos de carbono e uma molécula de glicerol. E é nesse formato, nesse formato de triglicerídeo, que é uma gordura que é armazenada a energia dentro dos adipócitos, certo? Então a gente vê aqui que esse processo de armazenamento de energia através dos triglicerídeos, formando essa camada de gordura no tecido adiposo, é que é o processo de hibernação, que é realizado por diversos animais, não somente os ursos, mas os esquilos, todos esses animais que vivem em condições, por exemplo, em que metade do ano eles têm condições de obter alimento, têm uma temperatura agradável e tudo mais, e na outra metade tem o clima extremamente frio, em que eles não conseguem alimento e precisam também se proteger da temperatura baixa, é aí em que eles fazem o processo de hibernação, que é no período em que eles conseguem obter o alimento, eles comem o quê? Como a gente falou anteriormente, como nossos ancestrais, eles comem em excesso, para que haja a conversão desse excesso de calorias em gordura, ou seja, armazena a energia extra, para que nos meses posteriores em que eles vão ficar hibernando, dormindo, já que eles têm que se proteger da temperatura e também não conseguem obter alimento, então nesses meses de hibernação, eles obtêm a energia para desempenhar os processos metabólicos mais básicos, né, que é a respiração, já que eles ficam dormindo, respiração e os outros processos metabólicos que o organismo precisa desempenhar, então todos esses processos, eles são realizados com a fonte de energia nessa gordura que ele acumulou ao longo dos meses favoráveis, certo? Então esse é o processo de hibernação e a formação do tecido adiposo está diretamente relacionada a essa função. Outra função importante aqui do tecido adiposo é a de isolante térmico, né, ele tem a capacidade de impedir a perda de calor, isso também é importante lá na hibernação, com essa formação desse tecido adiposo extenso, além da obtenção de energia, esses animais também vão conseguir o quê? Se proteger daquela condição de frio extremo, porque essa camada de gordura, ela tem a capacidade de impedir a perda de calor para o ambiente, por que que o tecido adiposo tem a capacidade de impedir a perda de calor para o ambiente? Porque a gordura tem um elevado calor específico, então para que ela perca aquele calor de forma constante, ela precisa receber uma quantidade muito elevada de calor do corpo, então ela consegue ali manter o organismo quente, sem perder o calor do corpo para o ambiente, compreenderam? A terceira função que nós temos aqui é a de produzir calor, e não apenas proteger o corpo contra a perda desse calor, ela vai também produzir o calor através do tecido adiposo marrom, que é o tecido adiposo composto por células multiloculares, certo? Esse tecido adiposo marrom é um tecido que tem essa característica de cor, porque ele é rico em mitocôndrias, e essas mitocôndrias, em vez de realizar o processo de respiração normal, certo? Que é o intuito de obter ATP, que vai lá realizar a oxidação das moléculas de açúcar, ela pega toda a energia que seria convertida na síntese do ATP, e libera essa energia na forma de calor através de uma enzima, chamada de proteína desacopladora, certo? Essa proteína desacopladora, chamada de termogenina, tem a capacidade de pegar toda a energia gerada no transporte de elétrons do processo respiratório, e catalisar na perda de calor, liberar essa energia na forma de calor, em vez de ir lá liberar no processo de respiração em si, certo? Na oxidação das moléculas de açúcar, que é o processo de respiração. Então, é assim que esse tecido gera calor. A gente vai ver, já já, quando a gente for ver multilocular, que é com esse tecido, principalmente, que os recém-nascidos nascem, certo? O tecido adiposo que, principalmente, compõe os recém-nascidos é o tecido adiposo marrom. Por quê? Porque eles precisam dessa proteção, né, contra a perda de calor, ok? E também contra o frio externo, já que eles têm uma pele muito sensível assim que nascem. Então, eles têm essa capacidade de produzir calor, caso o bebê seja exposto a uma situação de frio. Outra função também, sim, a parte da mitocôndria, certo? Essa terceira função aqui, de produção de calor, ela é desempenhada pelo tecido adiposo marrom. A parte da mitocôndria, é só porque esse tecido, ele é marrom, porque as células dele são riquíssimas em mitocôndrias. Tem diversas mitocôndrias. Mais na frente, nós vamos ver uma figura em que mostra a quantidade elevada de mitocôndrias dentro dessas células adipostas, certo? E aí, essas mitocôndrias, especificamente, desse tecido adiposo marrom, elas não vão desempenhar o processo respiratório normal, que as mitocôndrias que existem em todas as células desempenham. As mitocôndrias das células normais, pegam a energia das moléculas de açúcar, e oxidam essas moléculas, gerando, assim, ATP, certo? E esse ATP é que vai comandar os processos metabólicos das células, certo? No caso dessas mitocôndrias, que estão no tecido adiposo, ela pega a energia contida nessas moléculas de açúcar, e em vez dela partir para a oxidação dessas moléculas, para obter ATP, ela pega toda a energia contida naquelas moléculas e vai desviar essa energia por dentro de uma proteína canal. Essa proteína canal é chamada de proteína desacopladora, e essa proteína desacopladora, que existe lá na mitocôndria, tem a capacidade de pegar essa energia das moléculas complexas de açúcar e converter em calor, assim, aquecendo o recém-nascido. Conseguiu compreender? Se não, eu repito. Sim? Ok. Então, vamos lá. Outra função do tecido adiposo é que ele tem a capacidade de realizar proteção mecânica, seja de atritos internos ou de atritos externos, certo? O que isso quer dizer? Ele tem a capacidade, quanto maior ele for, né, de proteger contra impactos externos, que a gente receba alguma pancada, mas ele também tem a capacidade de proteger internamente. A gente tem como exemplo o quê? Os rins. Ambos nossos rins têm uma camada de gordura grande por cima deles. Essa camada de gordura serve justamente para proteger mecanicamente esses rins do impacto com os outros órgãos que estão ali em volta, porque os rins são órgãos muito sensíveis. Então, por isso que ele tem essa camada de gordura em volta dele, porque é esse tecido adiposo em volta dos rins que vai protegê-lo dos impactos com os outros órgãos internos. Ok? A quinta função do tecido adiposo, a gente tem aqui proteção contra o atrito, né? Aqueles tecidos que são constantemente expostos. E aí a gente já lembra lá do tecido tegumentar em que eu disse pra vocês que a palma da mão e a planta dos pés, eles já têm uma camada a mais, né? A camada lúcida pra aumentar essa proteção porque são regiões constantemente expostas ao atrito, né? E além disso, além de já ter essa parte desempenhada pelo sistema tegumentar, pra você ver como o organismo ele sempre otimiza os benefícios que vão gerar pra nós, e ainda tem o tecido adiposo nessas regiões da palma da mão e da planta dos pés, que tem por intuito proteger, já que são regiões constantemente expostas ao atrito. Então, tem por intuito proteger, já que são regiões constantemente expostas ao atrito. E como é que se dá essa proteção? Onde é que está esse tecido adiposo? É esse tecido adiposo que vai formar nas mãos e nos pés os coxins, né? Que são essas coisinhas aqui mais fofinhas que a gente tem nas mãos e nos pés. independente de a gente passar por um processo de emagrecimento, a gordura desses coxins nas mãos e nos pés não serão murchadas. Por quê? Porque o organismo sabe que elas são essenciais pra proteger as mãos e os pés do desgaste devido ao atrito. Certo? E a última função que a gente tem do tecido adiposo é a modelagem do corpo. É o tecido adiposo que tem a capacidade de modelar o corpo dos seres humanos. E essa modelagem vai ser dirigida diretamente por hormônios. Então, os hormônios eles têm a capacidade de induzir o acúmulo de gordura, ou seja, do tecido adiposo em determinadas regiões dependendo do indivíduo. Nas mulheres, lá, estrogênio, né? Progesterona, eles vão induzir o acúmulo de gordura, de tecido adiposo principalmente nos seios e no quadril. Por isso as mulheres têm um corpo mais mais violão, né? Como se chama. Porque em cima tem um acúmulo maior e também no quadril. Já no caso dos homens, a testosterona ela vai induzir que o acúmulo dessa gordura ocorra principalmente na barriga, certo? Então é por isso que determinado sexo quando há o aumento, quando há um processo de engorda, esses hormônios eles vão dirigir o acúmulo dessa gordura principalmente nessas regiões dependendo do sexo do indivíduo, certo? Exatamente, é. Então vamos lá, a gente já vai entrar aqui nessa parte em que a gente classifica o tecido adiposo em dois tipos de acordo com a sua de acordo com a sua célula, certo? Então o tecido adiposo ele tem duas classificações devido a seus dois tipos de células, nós temos o tecido adiposo unilocular que contém células uniloculares e temos o tecido adiposo multilocular que contém as células multiloculares, então a gente vai detalhar aqui primeiramente as uniloculares. Então o tecido adiposo unilocular, os adipócitos que o compõem possuem uma inclusão única e grande de gordura se ele possui uma inclusão única e grande de gordura o que é que ele vai acabar fazendo com todos os outros componentes da célula? Ele vai empurrar tanto o núcleo como as organelas ou seja, vai espremer-las aqui nessa imagem a gente pode visualizar que essa grande bolha dentro aqui ó empurra núcleo e organelas para a extremidade da célula todas estão aqui onde há essas setinhas apontando esse local essa manchinha mais escura são todas as organelas e o núcleo espremidos no mesmo local devido a formação dessa bolha de gordura que empurra esses outros componentes certo? Então essa é a principal característica do tecido unilocular essa inclusão de gordura grande e única dentro do adiposto esse tecido tem por característica ser branco ou amarelado quanto mais gorduroso quanto mais gordura o indivíduo tiver e quanto mais gorduroso for o alimento mais amarelado será esse tecido quanto mais células uniloculares tiver mais amarelado vai ser e quanto menos gorduroso mais branco vai ser a característica desse tecido certo? além disso o tecido unilocular ele vai ter a síntese dos seus adipostos ocorrendo a partir do quinto mês de gestação até a primeira infância até dois anos certo? Então inicia-se a síntese dos adipostos uniloculares no quinto mês de gestação ainda na barriga da mãe e vai se encerrar essa síntese com dois anos de idade o que é que isso significa? que não há mais síntese de adipostos após a primeira infância então todos os adipostos que nós sintetizamos foram sintetizados até dois anos de idade a única alteração que pode sofrer né que a gente não tem mais a síntese de adipostos mas pode ocorrer de alguns adipostos se diferenciarem em pré-adipostos na fase adulta certo? e esses pré-adipostos podem sofrer mitose em adultos ou seja podem se dividir então raramente acontece mas pode acontecer de alguns adipostos que foram lá produzidos até a primeira infância se diferenciarem em pré-adipostos e esses pré-adipostos podem sim se replicar certo? sofrer mitose ok? então com essa informação o que é que a gente consegue entender por isso não é recomendado que a gente induza crianças até dois anos de idade a comer muito ou a engordar essa criança por mais fofinho que possa parecer mas no momento em que nós fazemos com que a criança engorde muito nós estamos automaticamente induzindo essa criança a produzir mais adipostos uniloculares e esses adipostos uniloculares permanecerão para o resto da vida naquela criança naquele quando ela for adulto também ou seja maior vai ser a probabilidade dela se tornar uma criança obesa devido a quantidade de adipostos que ela teve produzidos no momento ali até a primeira infância certo? então essas crianças que engordam muito quando são bebês elas tem um acúmulo de adipostos e esses adipostos que são produzidos eles vão durar sua vida inteira e aí aumentam muito a probabilidade de ocorrer obesidade quando essa criança se tornar adulta certo? outra coisa também que a gente precisa compreender é o processo de lipoaspiração no processo de lipoaspiração o médico remove esse tecido adiposo ali a hipoderme que está abaixo da derme e no momento em que ele remove esse tecido adiposo ele está removendo o que? adipócitos né? se ele está removendo os adipócitos também do tecido unilocular e essas células não são mais produzidas porque elas só são produzidas na infância é por isso que as pessoas que realizam lipoaspiração tem uma dificuldade muito maior em engordar após esse processo mas aí o que é que acontece? elas tem uma dificuldade maior de engordar onde? onde foram removidas essas células de gordura esses adipócitos no abdômen o processo de lipoaspiração do abdômen então automaticamente se ela passa a se alimentar com excesso de calorias aquele excesso de calorias vai ser convertido em moléculas gordurosas para o armazenamento de energia em outras regiões do corpo então ela vai engordar o braço ela vai engordar o quadril vai engordar o glúteo vai engordar os seios porque nessas regiões não foram removidas os adipócitos que foram sintetizados até a primeira infância já no abdômen não foram removidas essas células adipócitos então por isso que quem realiza a lipoaspiração tem uma dificuldade de engordar novamente no abdômen é claro que existem exceções quais são as exceções? se essa pessoa tiver uma grande quantidade lá no abdômen de o que? de pré-adipócitos porque os pré-adipócitos eles tem a capacidade de se multiplicar de originar outros pré-adipócitos que são moléculas também uniloculares que podem ter essas inclusões de gordura lá dentro das suas células então as únicas exceções que não são removidas no processo de lipoaspiração é essas células pré-adipócitos compreenderam por que que deve-se evitar que bebês engordem muito e também por que deve-se que as pessoas que realizam lipoaspiração tem mais dificuldade de por que as pessoas que realizam lipoaspiração tem mais dificuldade de engordar na barriga compreenderam? aqui de vez em quando sai a imagem mas eu tô acompanhando então eu dou a parada e volto depois certo? então não se preocupe pronto e as principais funções do tecido adiposo unilocular são as principais funções do tecido adiposo como um todo né que é o armazenar energia ou seja a forma em que o tecido adiposo armazena energia principalmente na forma unilocular ou seja com células de adipostos com uma única e grande inclusão de gordura nós temos também a função de preenchimento né porque vai ser esse preenchimento que vai evitar impactos vai gerar proteção mecânica que esse tecido adiposo confere aos indivíduos temos também devido ao tecido adiposo unilocular a capacidade de isolamento térmico certo? então é o tecido adiposo que também está relacionado a isolar temperatura contra temperaturas de frio extremo e temos por último a proteção mecânica certo? que é dada justamente aqui em associação com o preenchimento que ele realiza dos tecidos certo? além de todas essas funções o tecido adiposo unilocular em que as células tem uma única inclusão de gordura grande eles também estão relacionados a síntese de leptinas e lipases responsáveis por enviar os sinais de fome constante essa síntese dessas moléculas pelo tecido adiposo unilocular é estimulada é induzida pelos hormônios que tem o papel de guardar energia são hormônios que constantemente enviam um sinal de ah eu não guardei energia já faz uma hora vamos nos alimentar de alguma coisa para poder guardar energia porque ele é aquele são hormônios que estão relacionados principalmente a dificuldade em se seguir dietas porque eles constantemente enviam sinais para o nosso organismo de que nós precisamos nos alimentar porque justamente a função deles garantir que nós sempre teremos uma reserva energética quando precisarmos então eles enviam esses sinais constantemente quando esses sinais chegam lá no tecido adiposo como eu falei para vocês o tecido adiposo ele é vascularizado e enervado quando esses sinais para para o acúmulo de energia chegam através desses sinais nervosos lá no tecido adiposo as células uniloculares começam a síntese dessas leptinas e lipases que começam a acumular essa gordura devido ao sinal de fome constante então por isso que o processo de emagrecimento não é fácil porque há todo um processo metabólico e hormonal por trás ocorrendo certo a gente vai entrar agora no tecido adiposo multilocular que é bem simples e rápido certo então a gente vê aqui o tecido adiposo multilocular os seus adiposos possuem várias inclusões pequenas de gordura então a gente vê aqui que em vez de ter uma única inclusão de gordura grande que empurra todos os outros componentes da célula para o cantinho como no caso do unilocular o multilocular tem várias inclusões de gordura pequenas certo e que não espreme nenhum outro componente dessa célula qual é a outra característica que nós podemos ver aqui nessa célula multilocular do tecido adiposo que tem inúmeras mitocôndrias é o chamado tecido adiposo marrom devido a presença dessa alta quantidade de mitocôndrias que confere essa coloração a essas células consequentemente ao tecido multilocular como um todo certo esse tecido multilocular é a síntese dele ocorre unicamente no feto a gente viu que a síntese dos adipostos uniloculares ocorre do quinto mês de gestação até a primeira infância até os dois anos de idade da criança enquanto no caso do tecido adiposo multilocular a sua síntese é exclusiva no feto ou seja no momento em que ele nasce a sua síntese se encerra não há mais síntese de molécul de células do tecido adiposo multilocular ele tem a coloração devido a alta quantidade de mitocôndrias como eu disse e elas são células escassas em adultos porque o papel desse tecido como eu já tinha mencionado lá no início das funções do tecido adiposo é gerar calor uma proteção para os recém-nascidos é o tecido adiposo marrom dos recém-nascidos ele não tem uma funcionalidade em adultos então por isso que em adultos ele é escasso e a sua função é o que? como eu acabei de dizer gerar o calor produzir calor então esse tecido marrom ele serve de proteção para os recém-nascidos porque como eu falei ele é sintetizado nos fetos e se encerra a sua síntese no momento do nascimento do bebê então para a produção de calor essa produção necessita da ação da proteína termogenina que é uma proteína desacopladora o que é que isso quer dizer? quando ocorre o processo de respiração as moléculas de açúcar vão ser oxidadas e no momento em que elas são oxidadas pelo oxigênio no processo de respiração normal elas liberam uma energia na forma de um gradiente de próton certo? então oxidação do açúcar liberou a energia essa energia gerada nesse formato de gradiente de prótons no processo de respiração normal essa energia vai lá passar por uma proteína chamada de ATP sintetase como o próprio nome diz sintetiza o ATP certo? no caso desse tecido adiposo mutilocular que é o tecido marrom dos recém-nascidos essa energia que foi gerada nesse processo de oxidação dessas moléculas de açúcar em vez de passar pela ATP sintetase vai passar por essa outra proteína que é a termogenina que é essa proteína desacopladora e em vez dessa proteína gerar uma outra molécula ou outra substância ela tem a capacidade de pegar toda essa energia e converter em calor liberando o calor que vai aquecer os recém-nascidos certo? compreendido? então dúvidas? ok pronto então a gente se encontra novamente na próxima semana no horário normal certo? eu espero que esteja tudo ok hoje mesmo eu estou vendo que de vez em quando dá uma caidinha mas na próxima semana quarta-feira normal vai estar tudo ok novamente e aí a gente tem essa primeira aula 7h30 e a de anatomia 1h30 no caso a gente vai ter agora amanhã 1h30 a aula de anatomia certo? se preparem psicologicamente porque o sistema muscular é muito extenso certo? eu vou enviar para vocês agora a atividade já mandei o material certo? a atividade dessa aula vai ser algumas questõezinhas e amanhã a gente discute a atividade de anatomia certo? então obrigada aí pela participação gente muito obrigada e até próxima semana tchau eu mandei mandei para para Tainara ela vai encaminhar para vocês já querem os slides do tecido muscular? ah de anatomia eu mando manda agora então certo? eu mando também tá bom? beleza vou mandar certo? tchau gente até amanhã de tarde viu? tchau 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 tchau